Eu tenho a minha andar, que amadurece os dias, que a minha alegria quer durar. Eu tenho os versos e os cantos, e os tiros e os sonhos pra me regrosar. Que chegam aos olhos do tempo, postando que o jeito é cantar. Eu trago as cordas da alma, a corda de brisa, sombrando poesia. Pois sei que estou tanto mais triste, a meu Deus insiste fazer moradia. Seis os corpos, as curas ouvidas, em rimas de alento, o meu coração. Encontro o mundo com as notas, que vão na minha atenção. Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. Quem diz agora não cantar, quando a voz foge a garganta, não há como segurar. Eu trago as cordas da alma, a corda de brisa, sombrando poesia. Pois sei que estou tanto mais triste, a beleza insiste fazer moradia. Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. Muito obrigada. A emoção que se agiganta, não há como segurar. E diz agora não cantar. Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. 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 Muito obrigada. 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 Obrigada.